Salve, salve galera, Raiz Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês. Pessoal, vídeozão aí pra trazer, apresentar aí pra vocês a atualização oficial aí das Scanias do RJL, tá? Lembrando que é aquela série original das Scanias, beleza galera? A original mesmo lá editada pelo RJL lá e a equipe dele, né? Que acho que tem algumas pessoas ali que editam junto com ele essas Scanias e mantêm elas atualizadas pelo menos até onde eu li e entendi, tá? Então bora lá, seguinte, eu tô aqui com a loja da Scania, no caso a loja de mods, a concessionária de mods dentro do game. A primeira mudança aí que eu notei na 1.40 da atualização é que agora você não precisa mais daqueles arquivos adicionais da série 4, né? Agora parece que tá tudo junto, você baixa um único arquivo e já vem os caminhões todos completos ali, tanto das Scanias R, a Scania G e a série 4 e também a Scania T. Lembrando galera, essa atualização saiu ontem, então o link que tá oficial até o momento é somente o da oficina Steam. É isso pra baixar os caminhões todos, no caso, né? Baixar as Scanias frontais e a bicuda. Eu vou tá deixando o link lá do fórum da SCS, onde foi postado o download das Scanias aí. Aí você baixa lá e fica de olho lá nesse fórum, porque sempre atualiza ali, tá? Se caso acontecer deles lançarem o link externo, vai postar lá. Eu vi que tem um link externo lá do Mediafire, porém é só das Scanias frontais, não tá lá da Scania T, então provavelmente eles devem colocar depois. Então no primeiro momento, quem quiser baixar aí a Scania T, vai ter que tá baixando na oficina Steam, tá? Foi o único lugar que eu encontrei, não achei ainda em link externo, belezinha? Eu deixei algumas configurações aqui. Detalhe, tá? As minhas vão tá no estilo mais brasileiro, porque eu tenho os adicionais de acessórios pra essa Scania aqui do Cibel 3D. Caso a galera queira adquirir, eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo, direcionado lá pra página do Cibel, tá? Eu já fiz vídeos com esse adicional, esses vídeos, esse molde adicional, ele adiciona nos caminhões do RJL pinturas, tanques brasileiros, os para-choque, né? Os spoilers aqui, né? Os defletores, parasol, adiciona um monte de opcionais aí, antena PX, no caminhão, sem mexer na estrutura de chassi, tá galera? Os chassis dela continuam sendo os originais aí, são somente adicionais ali de tanque, pintura, climatizador, antena PX, o para-choque e alguns outros acessórios que eu não tô lembrando agora, deixa eu ver. Ah é, as lanternas, escape, é muita coisa, então vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês terem uma base aqui, ó. Em questão de tanques mesmo, adiciona todas essas opções de tanque aqui, a todos que tiver a Cibel 3D aqui, são acessórios aí adicionados pelos adicionais aí do Cibel. Pinturas, né? Com as pinturas aqui, ó, que adiciona, tá? E funciona tanto na Scania frontal quanto na T, são acessórios separados, tá? Então você tem que comprar um pra um pra outro, aí você tem que decidir lá. Aqui tá a Scania T aí, né? Eu já configurei ela aqui no 124G360, usando aí os adicionais do Cibel. Então, galera, pra ficar claro aí pra vocês, as Scanias foram atualizadas, tá? Estão funcionando na 1.40, testei aqui, tá tudo funcionando, iluminação, tá tudo belezinha. Recapitulando, nesse primeiro momento aí, as Scanias estão com download na oficina Steam, tá? Eu vou tá deixando o link na descrição aí do vídeo, direcionado pro site, né, do Fórum da SCS. E lá, galera, como eu disse, sempre é postado as atualizações e informações sobre esses moldes do RJL. Então, recomendo vocês ficarem de olho ali no Fórum da SCS, hein, se tratando de moldes do RJL. Ou em alguns canais gringos, né, que tem alguns canais que parecem que tem exclusividade pra receber essas atualizações em primeiro. Então, tem alguns canais aí, como o Mr. Germantrunk e outros aí, que sempre estão postando atualizações desses moldes. São os canais que eu recomendo vocês acompanharem aí, pra quem gosta de jogar com a Scania original do RJL, tá? Não aquela edit brasileira que tem, essa aqui é a original. A minha tá mais no estilo BR, por conta dos acessórios do Cibel 3D. Outra coisa também que a galera deve tá esperando é a atualização lá daquele pack de tanque brasileiro que tem pra essa Scania aqui, no caso da frontal, né, que é feita pelo pessoal da LP Modes. Então, provavelmente, eles devem tá soltando atualização também nos próximos dias daquele acessório de tanque BR que tem pra essas Scanias aqui. Que, normalmente, eles esperam a Scania oficial atualizar pra eles estarem atualizando o molde deles lá na oficina Steam. Como saiu a atualização da Scania, então, provavelmente, deve sair o tanque. Então, pra galera que não quiser adquirir o pack de acessórios do Cibel 3D, fique sabendo que na oficina Steam tem um acessório de tanque brasileiro que funciona nas Scanias frontais, tá? Não funciona na T. Funciona nas Scanias frontais pela equipe LP Modes. É um molde gratuito, porém, ainda não foi atualizado. Então, fica ligado nessa dica e também fica de olho lá na oficina Steam. Lembrando, pra baixar o caminhão pela oficina Steam, você tem que ter o ETS2 original, senão não vai funcionar, tá bom? Então, tá aí. Fica a dica. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma atualização aí das Scanias do RJL. É um molde que eu gosto de jogar, então, sempre que atualiza, a gente traz aí aqui no canal o vídeo, beleza? E detalhe, agora tá funcionando certinho, sem precisar de fixe, sem precisar de nenhum adicional. Basta adicionar o molde lá na oficina Steam e curtir, beleza? No caso das Scanias frontais, como eu disse, tem um link externo lá no fórum da SCS. É só você dar uma lida lá que você vai encontrar. Eu vou estar deixando o link de download direcionado pro fórum da SCS. Eu não vou colocar link direto da oficina Steam. Tá ok? Então, dá uma lida lá que vocês vão encontrar. Quem não conseguir ler o inglês lá, é só abrir a página pelo Google e traduzir, que dá pra vocês entenderem certinho. E no final da postagem vai estar lá o link do Mediafire com o download das Scanias frontais. E também os templates, pra quem gosta de fazer skin. Mas as Scanias T, a série 4 e a Scania T mesma, normal, somente na oficina Steam. Belezinha? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise of the Game, valeu. Tamo junto. E eu fui. Tchau.